Oi, minhas amigas e meus migos, tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Começando mais um vlog aqui no canal. Gente, hoje é um vídeo de muita gratidão, sabe? A Deus por tudo que Deus tem feito. Deus, Ele é fiel, Ele é maravilhoso. E eu tô muito grata a Deus, né? Eu quero glorificar o nome do Senhor e dizer que Ele é fiel. E eu, pra glória de Deus, chegou o tempo, né? Chegou o dia que Deus preparou pra poder eu viajar pra ver minha mãe. Eu tinha contado pra vocês, né? Que tava acontecendo comigo, né? E muita gente entendeu, né? As pessoas que, né? Entendem o que é viver uma vida pra Deus, né? Entendeu. E muita gente também não entendeu. Tudo bem. Respeito. Eu fiz o que era pra ser feito, sabe? Que na hora certa. E o que eu fui fazer? Fui orar, pedi a Deus uma resposta. E, gente, Deus é tão lindo, tão incrível, tão fiel. Que Ele me respondeu. Vocês acreditam? O Senhor falou comigo e Ele me respondeu. E eu posso ir em paz nessa viagem. Parece que aquele peso, aquela angústia que tava no meu coração. De querer ir e ficar, né? Esperando Deus responder. Passou, sabe? Saiu. Deus é fiel. É isso que eu quero falar pra vocês. Tô costurando aqui minha bolsa porque eu já vou sair. Se você está vendo esse vídeo é porque eu já tô em São Paulo, tá? Então, eu vou colocar só quando eu estiver em São Paulo. Então, eu tô indo pra cá por isso. Tá bom, gente? Me perdoe. Mas, eu vou ser sempre assim, gente. Queira que não queira. Achei muito que ia achar ruim. Eu vou sempre fazer as coisas na direção de Deus. Quem me guarda é Ele. Entendeu? Eu quero fazer a vontade de Deus. Não é não? Eu não tô certa. Eu tô fazendo coisa errada. Não. Tô fazendo o que Deus tá me mandando fazer. Uma vida com Deus é assim. Nossa vida é direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Então, vai ser sempre assim. Independente do que Ele falar ou mandar eu fazer ou não. Vai ser assim. Entendeu? E é assim que eu gosto. É assim que eu quero. É assim que eu sei que é o jeito certo de viver. Então, o Senhor, Ele é fiel, gente. Deus é fiel. Ele honra o Seu. E agora, eu posso ir nessa viagem em paz. Ele já quebrou todo o laço do inimigo. Ele já quebrou toda a muralha. Deus já quebrou toda a barreira. Todo o mal. E eu vou poder limpar essa viagem. Eu vou chegar em paz. Chegou o dia, né? Eu sabia. Porque sempre que eu já passei por alguma coisa que eu ia buscar em oração, em jejum, parecia que Deus não ia nunca falar. Parecia que Deus nunca ia responder. Mas Deus sempre respondeu. Ele sempre responde a oração do justo. Então, eu sei que Ele ia. Eu sabia que Ele ia responder. Mas tinha o tempo dEle, né? Então, Ele tava me livrando, né? Pra não acontecer. Pra poder me preparar em oração. Porque o inimigo, ele arma laços contra nossas vidas todo momento. Entendeu? É em todo momento. E o inimigo se levantou pra cair. Porque o Senhor é maior que todas as coisas. Não é verdade? Mas tinha tempo de eu ir pra São Paulo. E eu vejo todos os detalhes. Vários sinais que, tipo, nossa, realmente agora é o tempo. Além de Deus ter falado comigo. Então, glória a Deus por tudo. Entendeu? E eu quero agradecer aqui cada pessoa que orou por mim. Muito obrigada. Muito obrigada pelas orações. Olha, eu nunca vi tanta mensagem. Tanta mensagem no Instagram. Eu tô lá já, né? Essa hora que eu postar esse vídeo. E eu preferi sair um pouco das redes sociais, né, gente? Eu preferi dar uma pausa, tipo assim, uns dias. Falar, não, deixa eu resolver minhas coisas. E o que acontece? Eu agradeço as orações. Vocês sabiam, assim como eu, eu tinha certeza que Deus é fiel, né? Pra responder as orações. Então, o que eu posso falar pra você? Nunca desista de orar. Nunca desista de clamar a Deus. Que Deus sempre, na hora certa, Ele vai responder. Tá? Eu tô certeza que Ele vai responder pra você também, tá? Não fica achando que Deus não tá escutando. Não, Deus escuta sim. Nós que às vezes tem essa dúvida. Será que Deus tá me escutando? Meu Deus, que eu tô pedindo tanto pra Deus. E até agora na condicionada. Pode saber. Deus escuta sim nessas orações. Ele é fiel demais, gente. Ele é lindo, Ele é maravilhoso. Então, já tô indo pra São Paulo, cumprindo a passagem, né? E vou tá viajando amanhã. Só que hoje eu vou sair, porque eu preciso ir pra Vitória da Conquista. Pra casa da minha tia. Ela vai me receber lá, mas meu tio, né? Minha tia Cidete de Jeová. E aí eu vou pra casa dela agora, né? Daqui a pouco eu já vou sair pra Piaú, pegar o livro, pra Vitória da Conquista. Pra amanhã, acho que é dez e meia. Dez e meia eu tô saindo de lá, né? Da Vitória da Conquista pra São Paulo, na paz do Senhor Jesus. É, resolvi ir mais jovem, né? A gente conversou. Eu resolvi ir sozinha, gente. Sem as crianças, sem o jovem. Pra eu conseguir me dedicar um pouco mais, né? Ajudar uma menina que precisar, né? E vou passar lá uns dias, não sei quantos dias. Não sei ainda de nada, na verdade. Mas eu só sei que Deus está no controle de tudo, né? E já deu tudo certo essa viagem. Vou em paz, em nome de Jesus. Deus vai cuidar dos meus aqui também, né? E é isso. Eu creio, né? Que o Senhor está no controle de tudo. E é isso que eu quero levar pra vocês. Que eu tô em São Paulo já, amigas. Passou aquela aflição, né? De estar longe. De querer estar perto do poder. E agora passou. Passou toda aquela aflição, aquela tristeza. E agora é só cuidar da minha mãe, né? Em relação a algumas coisas que aconteceram, polêmicas. Pessoas querendo me prejudicar e tudo mais, né? Eu sei que muita gente tá vendo tudo, né, gente? Tá entendendo. Eu agradeço o carinho, as mensagens. Mas vamos entregar nas mãos do Senhor tudo. Deus sabe, né? Como agir na hora certa. Então, assim, eu só tenho que falar, assim, que eu sei que eu fiz a coisa certa, né? Eu sei muito bem. E essas pessoas, muitas das vezes, não entendem, né? Como é que é viver, né? Uma vida pra Deus, né? As pessoas vão pra onde quiser. Faz o que quiser. Se Deus falar que não, ela tá fazendo. Deus avisando. A pessoa tá fazendo. Tá teimando. Mas uma hora, né, gente? Uma hora. Deus tanto avisar as coisas que podem acontecer. Porque a gente tem que vigiar. Temos que vigiar, né? O que acontece? É... É isso, gente. Quem tem hora já enxerga. Deus mesmo já tá ótimo. Eu quero elogio de Deus. Quero que Ele se alegre. Ele se alegando com a minha vida. Tá ótimo. Deixa eu falar com vocês importante também. É que os próximos vídeos que vocês vão ver aqui no canal. São dois vídeos que eu gravei, né? Alguns dias atrás. Foi no aniversário da Lari. E outra coisa que eu aprendi nesse tempo. É que... A gente tem que ter muita sabedoria, gente. Ao falar das pessoas, sabe? Sabe por que eu tô falando isso? Porque, gente, cada um sabe da sua luta. Tem hora que todo mundo te julga, né? Eu imagino que você também é julgada igual eu. Então, você me pergunta nesse momento. Por que Ele não tá indo? Deus sabe. Não julga, não. Em vez de ficar julgando, gente. Tem que orar. Tem que orar pelas pessoas. Vamos orar pelas pessoas, gente. A gente não pode julgar. Eu tenho aprendido isso a cada dia. Que nunca devo julgar ninguém, ninguém. Ficar julgando as pessoas. Deixa lá. Vamos orar. Pra que Deus venha ajudar. Pra que Deus venha dar vitória. Ok, gente? Muitas coisas que... As guerras, nós só vencemos escalados. E tem coisa que a gente não pode falar. Entendeu? Então, é isso. Vamos ajudar o nosso próximo. Quando a gente ir passando pra coisa... Em vez de ficar criticando e julga, né? Por que você vai orar? Hora que vai ter muito resultado, tenho certeza. Vai dar tudo certo quando você ora, sabe? Dá tudo certo, filha. É. Porque Deus, ele escuta a nossa oração. Agora, a gente ficar falando mal. Ficar julgando a pessoa. Aí, minha filha. Deus não fala negócio, não. Agora, quando você dobra o seu joelho pela vida de alguém. Pode saber que os céus, ele escuta. E ele abençoa. Além de abençoar a pessoa que você tá olhando. Ele retribui tudo na sua vida, viu? E é aquilo, né, gente? É o que meia medo é semeadura. A gente tá plantando e a gente vai colher. Pode ter certeza, tá? O que nós plantamos é o que nós vamos colher, tá? E muitas das vezes, gente, tem pessoas que ficam achando, tipo assim, ó. Que não faz nada errado, não. Que não faz, não. Que é mesmo. Não faço nada, não vou colher coisa boa. Vai? Tá bom. Então, deixa Deus mostrar. Então, a gente tem que saber... Nossa consciência tem que saber o que a gente tá fazendo. Entendeu? Nossa consciência tem que ver o que a gente tá fazendo. É certo ou é errado? Não. Você sabe o peso da consciência. Você sabe o que você faz. Então, mesmo parecendo tudo errado pras pessoas que eu tava passando esses dias. Eu sabia que eu tava fazendo certo. Entendeu? Então, assim. Tá vendo? Tava certa. Tava certa. E o Senhor me livrou. E agora é que eu permiti a minha viagem. Entendeu? Tá vendo aí que bem se você vê esse Deus? Agora eu vou em paz, tranquila. Se eu fosse num momento de desespero, num momento que Deus não me permitiu ir, eu não poderia nem, né, ter acontecido tantas coisas piores. Aí as pessoas vão falar. Pai, mas Deus avisou. Tá vendo aí, ó? Tá vendo como é que é as pessoas? Então, assim. Nunca vão estar satisfeitos com a sua vida. A verdade é essa. Eu sei que você deve passar por um momento também difícil igual a ele. Então, as pessoas nunca estão satisfeitas com a gente. Nunca. Sempre quando é... Se você faz uma coisa, aí eles falam uma coisa. Se você faz outra, fala outra. Se você faz aqui, faz a fala aqui também. E não tem pra onde correr. Entendeu? Então, vamos deixar todo mundo que quer falar, que quer achar, que quer dizer que é pra lá. Vamos seguir a vontade de Deus. A direção do Senhor, que é a melhor escolha que a gente tem pra seguir. Olha que bênção. Eu aqui conversando com vocês com a paz interior. Com gratidão a Deus. Arrumando minhas coisas porque eu tô me viajar. Tá vendo? Chegou o dia. Chegou. Eu sei do que eu vivo. Eu sei as experiências que eu tenho com o Senhor. Com o nosso Deus maravilhoso, lindo, perfeito. Eu sei das experiências. Então, basta. Tudo bem, se você não acredita. Pode ficar em paz. Eu te amo do mesmo jeito. Minha filha, eu sou da paz. Deus me livre. Deus me livre de querer arrumar briga com os outros. Deus me livre de querer ficar brigando na internet. Você tá repreendido. Né? Eu gosto de vocês. Eu amo vocês. Eu digo o que vocês são. Entendeu? Concordando comigo. Com o meu jeito ou não. Tudo bem. Cada um vive a sua vida, né? Com respeito pro próximo. Né? A gente precisa amar o próximo também. Sem amor, minha filha. Será que você tá amando? As pessoas, como Deus fala, que a gente tem que amar nós mesmos? Será que a gente tá amando? Então, a gente tem que pensar nisso também. Entendeu? Porque, olha, eu vou te contar. Vocês, desculpa que eu tô olhando aqui, que eu tô atrasada. Eu vou lá na casa da tia agora, né? Vou pegar... Vou dar tchau pra eles, né? A Márcia veio aqui quase agora. Levou as crianças pra lá. Eu vou dar tchau pra eles, né? Despedir. Eu tô com o coração muito, assim... Vou nem falar, porque senão eu vou chorar. Deixar meus filhos, né, gente? Tô morrendo de saudade já. Mas Deus sabe, né, que pra mim... Cuidar da minha mãezinha, nesse momento que o senhor permitir pra mim estar indo. Eu vou estar lá com ela. Programando várias coisas. Eu e meu amor, né, Gustavo? Inclusive, muito abençoado aquele menino. Muito, muito, muito. Eu tava falando com ele, né? A gente falando, né? Se mamãe, quando ela recuperar mais as forças... Começar a recuperar as forças, né? Que ela passou por quimioterapia. A gente sabe que a quimioterapia deixa a pessoa muito, assim, né? Rebilitada e tal. Mas, quando ela passar por esse processo aí de, né? Ser mais força, quem sabe ela não vem pra Bahia, né? Com ele, com a namorada dele. Vai ser uma bênção. Vai ser muito legal. Peraí que alguém me ligando aqui? Ah, não, é jovem. Então, gente, é isso que eu queria falar, tá? Tô em São Paulo! Uh! 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 Mô, tô em São Paulo já, né? Quando você ver esse vídeo, eu tô em São Paulo. Nesse momento, nós estaríamos tão distante, né? Ah, ainda beijinho, vou poder sentir. É. Oh, amor. Eu tô com o abraço quentinho ainda. Ai, amor, tô te sentindo de verdade hoje. Ai! Nossa, vai fazer muita falta, hein? Ah, nem fala. Uma vez foi eu que fui sozinha, gente. Agora avisa a Dani. E sozinha. É. Mas ela não vai sozinha, não. Ela vai com Deus na frente. Vou com Deus, amém. No nome de Jesus, né? Vai levar e te trazer em paz, no nome de Jesus, tá? Amém. Obrigada. Ele já lavou louça. Só por quê? Eu não vou estar aqui, né? Não é assim que eu faço. Ai, gente, ó. Deixa eu mostrar pra vocês verem aqui um pouquinho. Arrumei na mala. Tava aqui costurando a bolsa, que o negócio resolveu rasgar. Daqui a pouco eu vou fechar a mala, que 11 horas tem que sair. As crianças que estão na casa da Marcia, eu vou passar lá agora pra dar beijo neles. E é isso. Estou em São Paulo. Uhul! Deus vai na frente, quebrando as muralhas, quebrando as correntes, dando vitória pra seu povo. Porque ele é fiel. Glória, glória, glória. Beijo, minhas migas! Até o próximo vídeo, tá? Eu vou postar o vídeo da minha viagem depois. Não sei como é que vai ser. Se eu vou gravar ou não, não sei. Mas beijo, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau!